Acho que não faz muito tempo que eu vim aqui comentando, desde o anúncio lá do Pokémon Scarlet, o quanto o Pokémon tem me deixado um pouco desconfortável por causa da qualidade técnica. Mas eu já falei que a questão não é ter gráficos realistas, ou gráficos extremamente de ponta, e sim é ter uma direção de arte, um gráfico charmoso, tá? E Pokémon vem falhando nisso desde, tipo, como ele começou a sair realmente, parou de sair nos portáteis LDS e começou a vir pros consoles pro Switch, né, console meio que de mesa também, a qualidade, tipo, despencou, é horrível e incomoda a quantidade absurda de serrilhados que você tem na tela. E isso não é culpa do Switch, por mais que o Switch tenha um gráfico fraco, a gente tem jogos lindos como o Xenoblade Chronicles 3 que acabou de sair, pro hardware de Switch que é bonito e não precisa, tipo, você não precisa criar gráficos realistas pra você fazer um jogo bonito no Switch, e a Game Freak não sabe fazer isso. Mas, não só na questão de gráficos, né, agora sim, né, esse novo Pokémon, ele está virando um meme na internet, muita gente tá zoando, tem gente comparando ele até com o Cyberpunk 2077, embora eu acho que não chegue a isso, ele tá sendo muito zoado porque está uma porcaria no quesito técnico. Eu não falo de problemas de queda de FPS, porque o jogo virou mundo aberto, tem alguns glitchzinhos, não. O jogo está bugado e são bugs extremamente problemáticos e que estragam sim a experiência do jogador. Muitos estavam reclamando disso já nas análises do Pokémon, mas agora que o jogo lançou de fato pro público, aí começou a aparecer mais ainda vários compilados e coisas mostrando como está desastroso o Pokémon Scarlet e Violet. A gente vai comentar sobre isso aqui, né? Inclusive, o Pokémon Scarlet e Violet já começou ali, né, os Pokémon geralmente eles recebem notas muito boas, mas ele já abriu, né, e hoje está com a média ali, de 77 no Metacritic, uma das notas mais baixas de Pokémon do Switch, tá, acho que ele só perde pro remake lá do Diamond, e está com 77 de nota, uma nota ruim pro jogo de Pokémon, que é a referência, né? Só que o que eu falo, eu comento aqui, eu até brinco, né, mas é muita verdade isso aqui também. Isso aqui não vai mudar, isso aqui vai continuar assim. Até, sei lá, a não ser que vá num limite muito grande que nem os fãs suportam isso aqui, mas os fãs suportam e muito o que a Game Freak faz. Eu falo que isso aqui é o NFL, tipo, de bichinho, basicamente, o NFL do Switch, sabe? O NFL é um jogo desenvolvido ali, de futebol americano, que todo ano que sai é uma porcaria, é horrível o jogo, é bugado, problemático, os caras vão lá e dar nota extremamente baixa pro jogo, mas vem de horrores, porque é futebol americano, né, então nos Estados Unidos carrega o jogo na Escócia. E a gente tem isso, mais ou menos, com Pokémon. Pode ser horrível, problemático, bugado, pá, bater na cara da mãe do fã. O fã vai falar, ah, é Pokémon, véi. E os caras compram, e vão estar lá comprando o negócio. E vai ser assim pra sempre. Mas vamos falar dos bugzinhos do Pokémon, né, e a recepção por parte dos fãs aí. Que é assim, a recepção dos fãs tá assim. Um monte de gente reclama, fala que tá bugado e tal, mas outros, sei lá, os caras que vão lá e gastam a grana toda mesmo, a grande maioria, tá falando, é linda, maravilhoso, é um dos melhores Pokémon já feito, ah, tem bugs, mas é a Game Freak, então tá tudo bem. E é isso, é muito isso que eu tô vendo também, tá? Então, vamos lá, vamos falar dessa bagaça. Eu até entendo um pouco também os fãs que tão falando, né, que, ah, é o Pokémon que eu queria e tal, porque eles sabem cativar o fã sem ter muito esforço. Só a Game Freak é muito boa nisso, né? Qualquer, até, afinal, qualquer coisa que você coloca no Pokémon, os caras hypam um absurdo. Então, você não precisa fazer muito esforço pra você vender Pokémon. E a Game Freak sabe disso. E uma das coisas que eles fizeram agora é que fizeram um Pokémon mundo aberto. Você pode andar pelo mapa, pelas cidades, andar, vai ter os Pokémon andando ali, né? Agora eles abriram o Pokémon. E essa é a grande novidade do Pokémon Violet Skullet. E por isso que eu tô vendo muitos que falaram, pô, é o Pokémon que eu sempre queria, é o Pokémon que eu sempre imaginei e tal. Porque muita gente, de fato, queria um Pokémon que você andasse de mundo aberto, um free run de mundo aberto, com os bichinhos ali. A gente meio que começou a ter isso, né? No Sword and Shield. Aí no Arqueus eles fizeram mais ou menos isso também. E aqui eles abriram mesmo com a estrutura de Pokémon dos jogos base da franquia, né? E eu acredito que isso é em parte também de ser mundo aberto, tá? Por ele ter tantos bugs assim. Só que por que que eu acho que isso não é tão admissível neste caso? Se a gente tá falando de uma empresa que, pô, criou um jogo de mundo aberto e tal, mas não é uma empresa muito rica, né? Eu acho, por exemplo, errado a Ubisoft lançar mundos abertos extremamente bugados, injogáveis. Mundo aberto tem bugs, a gente sabe disso. Mas, tipo, é inaceitável porque é uma empresa muito rica. Mas sei lá, se você pega uma empresa menor, a gente até aceita, mas... A gente tá falando da Game Freak. É uma das maiores... Tipo, empresas de uma das maiores franquias de uma das franquias mais... Uma das mais lucrativas. Deve estar top 10 tranquilo do mundo. Pokémon lucra horrores, tá? E é isso, cara. Vamos ver os bugs aqui, né? Porque o Hilário são os bugs. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o negócio, tá? Como é que tá a parada aqui. A gente tem aqui, por exemplo, uma matéria que a Kotaku fez, né? Que tudo no Pokémon parece mal feito. Eles justamente falam isso. E aqui eles mostram um pouquinho dos problemas que tá tendo. Eu vi muito mais, cara. Ela começou a compartilhar muito na internet. Então tem muito mais. Mas... Olha algumas coisas que estão acontecendo. Tipo, não é questão só de queda. São bugs muito grotescos, ó. São umas coisas muito bizarras aparecendo do nada aqui na tela, tá? A gente consegue ver o cenário que some e volta. Beleza? A gente tem umas animações. O cílio do personagem. Ele aparece depois. O pior é que... Cara, são uns bugs muito bizarros de hilário, né? Por isso que eu entendi que a galera tá falando de cyberpunk, ó. O boneco aqui, ó. Totalmente virado. Bugadão. Olha isso. As animações estão grotescas. Tipo, não é questão de otimização apenas que é um negócio que resolve rápido. É uns bugs de animação bizarro. É um negócio amador pra uma empresa do tamanho da Game Freak. É um negócio muito amador. Por isso que eu tô entendendo que a galera tá falando de ser cyberpunk. Aqui a gente tem questão de problemas de FPS, ó. A gente consegue ver que dá muita lagada, principalmente na entrada das cidades. E, bicho, por que que tá dando essas travadas também no meu... Ah, é que o Twitter tá tentando carregar a qualidade boa do vídeo. Olha lá. É uma travada muito lenta. E, cara, é o que eu falei. O Pokémon já não tem gráficos lindos. É um jogo cheio de serrilhado. É um gráfico feio. Não era, desculpa, pra estar tão problemático assim. Tá? É um gráfico que já tá abaixo dos próprios gráficos de muitos jogos do Switch. E não era pra estar nesse estado de lançamento. Tá? Então, a gente tem, sim, muitos problemas. Cara, eu não sei se eles colocaram aqui, mas tem uns que o boneco fica, tipo, gigante do nada. Tipo, ele cresce do nada e fica pequeno depois. É, ó, coisa desaparecendo. Câmera extremamente problemática também. Eu vi muitos bugs de câmera quando eu entro em combate, assim, de câmera entrando no chão. Personagem caindo em limbo. Ou seja, são problemas que atrapalham a jogabilidade também. Personagem que tá andando e do nada ele começa a cair num limbo infinito. Tá? Isso é Pokémon Scarlet. É isso que está acontecendo com um jogo de uma das franquias mais rentáveis do mundo. É assim que eles tratam o lançamento de 60 dólares entregue pros fãs que apoiam isso aqui desde Pokémon Yellow, maluco. Desde Pokémon Blue. Tem gente que joga, coleciona desde Pokémon Blue e é isso que eles entregam pros fãs de longa data, cara. Olha isso. São bugs extremamente bizonhos, tá? Não é só a quedinha de FPS, né, que a gente até tenta entender. Mas são bugs bugs de contraste. Eu vi muito isso também. a cor do jogo buga. Maluco, a cor do jogo. Eu acho que eu nunca vi bugs de contraste assim. Então, cara, eu queria achar, eu não sei se tem aqui, véi. Eu queria achar o bug que do nada o personagem... Olha as sombras do jogo. Do nada o personagem fica gigante, fica pequeno. É muito hilário, tá? Vou deixar aí na tela pra vocês verem. O bug de quando eles entram no Pokémon, no Pokémon Motoka ali, o personagem fica gigante no Coop, o que é, tipo, absurdo demais. É muito bizarro esse bug. Foi um dos bugs mais bizarro que eu vi, tá? Fora isso, bugs de personagem caindo em limbo, né, também, que eu salvei aí um clipe, por exemplo. Então, assim, tá um negócio muito tosco o jogo. Tá bem problemático. Então, assim, eu entendo, né, quem acha, quem tenta gostar do jogo por causa que é uma novidade do Pokémon que, pô, os fãs estavam esperando. Só que eu vejo muitos fãs aceitarem isso aqui. Sabe? Tipo, passar um pano pra isso aqui como se fosse muito bom o jogo. Maravilhoso não, cara. Vocês têm que entender que isso não é uma empresa de médio porte. Isso é uma game freak. Não era pra isso estar acontecendo. Não era pro jogo ter esses gráficos. Não era pro jogo ter essa competência técnica. Inclusive, eu tava pesquisando um pouco sobre a game freak e eu vi o quanto ela, tipo, lucra. Ela só quer pegar a grana, tá ligado? Ela não investe tanto. Por quê? Eu tava vendo, comparando com outras empresas que também são um tanto grandes ali. Peguei, tipo, Santa Mônica, peguei a própria Monolith que fez o Xenoblade Chronicles 3. E, tipo, dessas três empresas, qual que você acha que tem o maior número de funcionários? É a Santa Mônica. Em segundo, o Xenoblade Chronicles 3, isso de 2022, tá? E, por último, a Game Freak. A Game Freak tem cento e pouco, cento e sessenta e pouco funcionários. Enquanto as outras tem mais de duzentos, trezentos, quatrocentos casos da Santa Mônica. Então, até na questão de número de funcionários, eles economizam muito. Eles não contratam uma pessoa com uma competência pra transformar o negócio numa qualidade técnica boa. E não tem por que fazer isso, porque os fãs vão comprar horrores. Então, pra que você vai gastar mais pro negócio que já vai te dar lucro? Lucros absurdos. É o que eu falei, é o mesmo efeito do Made in the NFL, isso aqui. É o Made in the NFL do Switch. É isso que se torna o Pokémon. e cara, isso vai continuar. Isso vai continuar. Os próximos lançamentos, os próximos jogos talvez de... da linha principal de Pokémon, eles vão saindo ruim. Vai sair ruim até o momento que virar um Star Wars, sabe? O Battlefront 2. Que aí, ficar por aqui dos fãs e realmente acontecer algo em massa na internet que até atrapalha ali a questão de dinheiro da Game Freak. Aí, talvez, eles pensem em melhorar. Mas, enquanto isso, é isso aí que vai ser Pokémon. Tá? E é por isso que eu não jogo mais. Eu falei, desde o Sul hoje, eu não consigo zerar mais Pokémon por causa da... dessa questão de direção de arte deles tá muito esquisita, né? Depois que veio pros consoles de mesa e por causa dessas porcaria. Eu não consigo mais zerar Pokémon e eu nem compro mais essas merdas. Não vou dar dinheiro pra isso aqui. Né? E é isso. Inclusive, se vocês quiserem deixar nota baixa lá no Metacritic pro jogo, porque não tem português PTBR, inclusive também, né? Façam isso daí. Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Escreveram uma conta lá e dão um review bom. que eu já falei. A única forma dos caras dar uma olhada, tentar dar uma olhada, é fazer igual os italianos e os gringos fazem. Os caras vão lá e dão zero pro jogo até o jogo ficar com nota 4 porque não tem na língua deles. O brasileiro não faz isso. Fica fazendo petiçãozinha, mano. Petição não dá em nada, velho. A gente já viu 500 petições de jogos da Nintendo pra ter um português e os caras não trazem. Então, dá nota zero. Ah, eu não jogo. Dá nota zero porque isso mostra a preocupação dos fãs até pra outras empresas, tá? Não é só se você joga Switch ou não. Então, vai lá dar um review negativo lá pro jogo no Metacritic. Vou deixar o link na descrição pra vocês fazerem isso, quem quiser. E é isso. Fico por aqui. Um grande beijo e tchau. Tchau.